Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Eu sou o Esu e eu tô de volta com o Mega Man Legend 2, aqui no canal Elite Clássicos! E aí, e aí? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo! Vamos lá! É, temos coisas a fazer nessa... área, né? Vamos pra quarta e última dano, né? Quer dizer, penúltima, né? Das principais. Vamos pegar a última chave lá pro Motherland. Certo? Deixa eu ver aqui falar com a Ro, vou fazer o Development. Resistor Chip. Chip de computador que contém informação e evitar dano de fogo e gelo. Vou fazer aqui os sapatos... Asbestos? É, exatamente. Ok, e... Armas? Eu não sei se eu vou precisar da broca. É, por ver das dúvidas eu vou levar o... O meu hobby imenso é o mesmo. E... É isso aí. É, as botas elas permitem que eu, né? Possa caminhar em cima de superfícies congeladas e lava. Que facilitam muito a minha vida. Ah, deixa eu ver. Quanto de dinheiro eu tenho? Eu não tenho quase nada, né? Bom, o jeito é recuperar um pouco... Nas ruínas... Existe um lugarzinho... Aí que eu posso ficar farmando dinheiro? Aí seria bom eu comprar mais um chip aí de resistência elemental. Esse é pra fazer as botas. Eu até tinha esquecido desse detalhe. Porque existe resistência e existe as botas. Que evita dano. Mas tudo bem. Um outro lugarzinho. Esse lugar parece muito frio. Boa sorte! Ok... Eu vou começar a mapear essa área aqui. Porque se ficar faltando alguma coisa... Eu vou acabar ficando confuso. Eu vou começar a mapear essa área aqui. Essa é uma das dungeons daquelas. . Tento que ficar solto lá. Parece que tem um lugar para o chão mais de por aí. Vem lá, tenta atirar com o seu buster! Vem lá! Cuidado, MegaMan! Parece que o chão está fraco naquela área. Vem lá. Ei! Boa sorte! Se você recupera? Se você recupera! Se você recupera? Vem lá! Vem lá! Eu não sei. Pássaro! Laser Madron Saia Inferno É... Ok, destrancar a barreira azul. Vamos lá. Incapaz de destrancar. É necessário uma chave. Ok, a chave da barreira azul. Ok. Tem uma da barreira vermelha. Eu vou precisar das chaves pra... Liberar isso aqui. Ok. Então vamos procurar por elas. Ok. 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 Parece que é um fim morto. Se há um lugar no cilindro que parece que você pudesse acertar? Se há, você provavelmente poderia acertá-lo e acertá-lo. É... 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 Vai, 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 passa, 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 passa... Ah, quase que eu consegui. Tá bom, eu posso tentar de novo. Peraí. Antes de eu ir pra... Pra aquele lado ali, deixa eu ver o que tem aqui. Eu ignorei essa parte aqui. Ah, é uma parede cheia de nada. Ok. Desnecessário. Ah, olha só como é que eu quebrei o teto. Assim também pode. Oh. O gelo se reconstrói aqui. Interessante. Não, 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 não. Ah. Vai, 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 corre. Aí, eu consegui. Meio que... Meio que... Parece que tem uma abertura que você pode usar para entrar no chão de dentro de você. Excepto que está cobrado por algum tipo de barriga de energia. Talvez você possa desativar a barriga com um panelo de controle. Ok, Rol, senta lá. Aqui. Achei a chave. É. Agora eu vou ter que voltar lá para aquele painel lá naquele andar de cima. Pra... Desativar a barreira azul. Vai desativar... Na dungeon inteira. E eu vou poder acessar onde tem essas barreiras azuis. Eu vou precisar encontrar também as barreiras vermelhas. A chave das barreiras vermelhas. Ok, tinha uma chave por aqui... Uma chave não. Uma porta. Eita. De onde você surgiu? Tchau. Vou perder meu tempo com ele não. Deixa eu ver. O que é que temos aqui? É o mapa? Não, não é o mapa. É a bússola, né? Ok. Como eu tinha vindo daqui daquela outra vez... Então basta eu subir por aqui. Cuidado. Vai subindo. Vai subindo até não dá mais. É, esses painéis aqui, eles não quebram. Vamos lá, vamos ativar aqui. Barreira azul, liberada. Ok, agora eu vou ter que voltar lá. Lá naquele lugar. É um bom, vai e volta. Ok. Vai. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Eita, vou ser atropelado, hein? Não tem nenhum jeito fácil de eu voltar. Eu tenho que ir a pé mesmo. É. Uau. Eu falei que ia ser atropelado. Não tinha nem como ali eu evitar. Uau. Isso não vai ficar assim, não. Ok. Caramba. Ok, peguei aqui a minha recompensa. Deixa eu subir. Passar por essa parte de novo. Espera. Ah, as armadilhas que estavam aqui sumiram. Bom, pelo menos isso, né? O jogo foi sensível. Ok, tem alguma coisa aqui embaixo. Vamos descer. Vá, vá, vá. Vamos descer. Vamos descer. Veja. Acredita. Não, não. A gente continua dizendo que eu tô sentindo falta do mapa aqui. Uma barra lá parece fria. Fica atenção! Eu e a Ro, a gente não se dá bem, né? É, vocês podem perceber isso. Ela gosta de fazer... Interrupções. É, a gente não se dá bem mesmo, não. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Ok. É por isso que eu prefiro a Trombone, ó. Ela não me interrompe. Vamos lá, deixa eu passar por aqui. Oh, oh, olha só o que que temos aqui. Aquele negócio lá do... Lembra do teste de classe S? É... Das licenças de classe S. Esse negócio aqui. Os meus pesadelos. Desse jogo. Eu vou destruir pra ver o que acontece. É, acho que não vai acontecer nada. Eu não sei largar dinheiro, né? Ah, e não tem muito não, mas tá bom. Eu aceito. A quantidade mediana vai. Olha o peito. Você deve ser capaz de esclarecer e fazer uma abertura. Ok. Olha pro teto. É, o mapa ele já entrega, né? Não tem uma... Uma coisa azul no meio. É, mas eu não... Parece que tem uma abertura ali também. Você provavelmente pode desligar essa abertura se você encontrar o direito de escolher. Você procura ver uma abertura ali. Você pode explicar o dinheiro da abertura. Isso aqui. Bom... Não, não vou explicar o dinheiro da abertura. Você deixa passar por... Tem uma abertura ali. Você não vai estar pagando lá. Não, não vou deixar o dinheiro routine. Então assim... Pois é... Você não vai ficar lá. Não, não vai ser o dinheiro. Não vai ganhar? Zeni, não é só Mega Man Acho que é Monster Hunter Também é Zeni Eu não joguei muito Monster Hunter, só joguei um pouquinho Do primeiro Mas se eu não me engano o dinheiro era Zeni lá Nossa, você está enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Pô, como faz falta um mapa inteiro, hein Vou entrar aqui Deixa eu ver o que temos aqui Temos essa área Eu não vou entrar aqui Deixa eu entrar na outra porta Talvez tenha alguma coisa Sei lá Pô, os bichos voltaram Eu não acredito nisso Eu vim dali, né Então E se eu entrar aqui Ah, esse é o mapa Ok Muito bem Agora eu me sinto um pouco mais seguro Isso significa que eu não vou me perder facilmente nessa data Tá, vamos voltar pra cá Era aqui que eu estava? Agora eu posso acessar o mapa Ah, Sorshi Tem um caminho pra esquerda aqui E um enorme caminho pra direita Vou pegar esse caminho mais curto Não, eu não vou pegar Porque ele está lá em cima Não é Só pra gente ver É verdade Ele está muito lá em cima Então eu vou seguir o caminho Ai O caminho que eu estava indo antes Que era Aonde? Era aqui Oh, me deixa em paz Não, não vai, né Ok Não, eu vim daqui Ok Essa é a entrada Geral dessa sala Tem aquela passagem ali Tem a passagem pelo chão Acho que o único caminho que eu posso passar aqui agora é isso Vamos lá Sem exaltações Nada de exaltações Nossa, tá chovendo dinheiro Eu só coletando Parece que ele não tem mais vídeos aqui Estou pegando signais de Reverbots de você Beleza Acabou. Acabou. Parece até eu. Ó. Tá, vamos lá. Vem pra cá. Ah, esses bichos. Demoram muito pra morrer? Tô passando. Passando batida. Esse cara não vai deixar eu passar batida, né? Vai, 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 vai. Caramba, que dano que eu levei. Aí. Pra você ficar aí, ó. Tranquilo. Tive que apelar pro meu homem-messo. A cadência de tiro dele tá ótima. Temos uma sala toda colorida aqui. Espawnando o bichinho. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tem um tesouro ali. Nessa... Nesse spawnador de inimigos aqui. Eu vou destruir. Ó, tem muito bichinho aqui. Calma, muita calma nessa hora. Não, você... Você que tá aí dançando... Não entre na minha frente. Obrigado. Eu agradeço a cooperação. Vamos ver o que temos aqui. Red Barrier Kick. Ok. A chave vermelha. Vou ter que voltar lá pro início, né? Pra... Pra... Destrancar essas barreiras vermelhas. Olha só onde eu cheguei. Existe uma bota por aí em algum lugar que evita... Acho que... Vou escorregar. Deixa eu ver o mapa. Tem aqui. Ok. E o que eu tenho pra lá? Ah, não tem nada lá. É o elevador. Pra onde será que ele vai levar a gente? Eu estou pegando três Reaverbots médicos no quarto em frente de você. Parece que as portas estão fechadas também. Ah! Desativar as barreiras... Acho que eu preciso fazer isso. Ah! As portas estão trancadas, né? De acordo com o Arrow. Tá! Aqui tem um puzzle. Eu tenho que derrubar os três Reaverbots médios em três buracos aqui. Existe nessa área. O problema é fazer eles cair em mim aqui. Parece que, mesmo se a RevaBox derrubasse, as portas ainda não abrem. Então como é que devemos lê-las abridas? Há três portas, três caixas no chão, três RevaBox... Vamos lá. O objetivo é fazer com que eles tentem te atropelar. Só que eles freiam, olha só. Quando eles percebem o buraco ali. Eles são espertinhos. Como é que eu fazia pra derrubar eles? Eu acho que uma das portas abriu, MegaMan. É, basicamente isso que você tem que fazer. É... Atrair eles... Pro buraco de maneira que eles tem que te atacar, aí você pula antes... Ah! Cai-me junto! Ok! Eu caí lá, mas o dano de gelo que eu tô levando não é tão... Olha só! Mas tá continuando. Mas não é tanto e tá... Tá só ventando aqui, né? A última porta está aberta agora, MegaMan! O que não me mata, me deixa com frio. As últimas portas estão abertas agora, MegaMan! Abrimos todas as portas, então. Ok, vamos para o Norte. Depois Sul. E depois Oeste. Oeste não, Leste. Troquei os lados. 50 mil Zenes! Quem é que estava reclamando aí de que eu não estava com dinheiro? Agora está feliz. Não tem problema. Essas botas não permitem que eu corra. Use aquele dash. Não tem problema. Essas botas estão servindo bastante. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E a gente, como vocês estão aqui, é uma boa ideia. A gente, como vocês estão aqui, é uma boa ideia. Não tem problema. Eles são coelhos. A gente tem problema. Não tem problema. Não parecem morrer. Se eu acerto eles, eles se enterram. Morreu. Ok, matei os bichinhos. Na maldade. Eu queria dinheiro. Ok, o que temos aqui? Turbocharge Ômega. Vamos ver, é uma Buster Party. Equipe, Buster Party. Turbocharge Ômega. Energia mais... Espera aí. Turbocharge Ômega. Energia aumenta até o máximo. Uau. Power, Range, Rapid 4. Eu tenho Out of Fire, Energy mais 3, Rapid mais 2. Eu tô com baixo nível de Energy, né? Baixíssimo. Mas eu tô gostando dessa configuração que eu tô usando. Eu vou levar essas peças comigo e vou deixar essa configuração mesmo. Por mim, tá tudo bem. Ok, qual era o outro caminho aqui? Era pra cá. Né? É? Era ou não era? É, o Deita está aqui. E é o seguinte... Lá embaixo vai ter uma área bem grandona. Vamos ter chefe pra enfrentar também depois. Eu tenho que voltar pro início da dungeon e liberar as travas vermelhas. Eu posso fazer isso agora, sabe? Já destravar e ver o que eu posso fazer depois. Quer dizer, agora não. No próximo vídeo, né? Eu já corto pra lá rapidão. E... Depois eu volto até aqui. Ah, eu posso fazer isso. Vai ficar bem legal. Bom, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Próximo sábado eu tô aí de volta com o Mega Melhor Gente 2. Por favor, não se esqueça de dar uma passada no meu canal. Eu tenho feito lives, né? As 19 horas. De segunda a sexta. Às vezes eu faço um pouco mais cedo. 18, 19, 30. Sempre fica de olho lá que eu tô deixando marcado lá. E... Também tenho postado vídeos diariamente também. Beleza? Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Fui.